Após a repercussão dos casos de atentados que aconteceram em escolas de todo o país, prefeituras do extremo sul do estado divulgaram medidas de ampliação na segurança das escolas. O município de Altaraguá está bastante preocupado com isso, mas imediatamente o que nós fizemos? Convocamos uma reunião com coordenadores, diretores e também com a polícia militar, no sentido de conversar a respeito, acerca desse assunto que preocupa a todos. A preocupação é grande, não tem tamanho de a gente ver uma preocupação dessa. Eu sou professor, mas também sou avô, eu tenho meu neto que está na creche, então tudo isso é preocupação. É lógico, devido a todos esses acontecimentos, você vai ter que triplicar agora a segurança. A gente está fazendo a nossa parte, os pais têm que fazer a parte deles. Eu sei que existe uma preocupação dos pais quanto a isso e é justa, eu também sou pai, eu também me preocupo. Hoje mesmo minha filha está lá estudando e a gente fica preocupado. Mas assim, nós mesmos propagar isso em grupos de WhatsApp aí está errado. Existe pai colocando coisas que eles estão fazendo e incentivar que aconteça o problema. Os municípios contam com uma colaboração dos pais, da população em geral e do governo do estado que deve encaminhar câmeras de segurança para 141 cidades de Mato Grosso, medida que pode contribuir com a segurança nas escolas. O governador vai passar também através do Alan Porto, o secretário de Estado, mas e também a segurança pública, vai passar mais câmaras individuais para as escolas. Então quer dizer que nós vamos passar de 35 câmaras na cidade, acredito que tem até mais de 40. Para quê? Para dar mais segurança. E essas coisas que vêm acontecendo, os pais, nós todos temos que estar atentos. O município de Altaraguaia também já fez adesão ao programa Vigia Mais Mato Grosso e nós já vamos disponibilizar a instalação dessas câmeras próximos e locais estratégicos para que nós possamos monitorar as unidades educacionais aqui no município de Altaraguaia. O município já havia sido contemplado no programa do governo do estado também, que é o Vigia Mais MT, com a instalação de 33 câmeras externas de segurança. Então alguns pontos da cidade receberam essas câmeras, avenida, o lago, o entorno das escolas e esse monitoramento acontece pela polícia em tempo real. A segurança, a polícia militar, a instalação das câmeras, isso aí a gente está fazendo aí no mais rápido possível para a gente voltar à normalidade aí com as nossas crianças e se Deus quiser não acontecer nada com ninguém. As secretarias de educação da região já adotaram medidas que ampliam a segurança nas unidades de ensino. A partir de amanhã já teremos os seguranças com detectores de metais nas portas das escolas. Peçamos muito aos pais que orientem as crianças a não trazer objetos metálicos, não importa se é cortante ou não. A parte de vigilância nós já estávamos nos organizando. Então as câmeras já estão aqui, a empresa que vai instalar já está sendo contratada e eu acredito que semana que vem todas as unidades já estarão com suas câmeras de vigilância. E a gente vai estar sempre orientando as crianças dentro das escolas e pedindo a ajuda dos pais, porque nós temos que fazer essa junção de esforços para que nada de ruim aconteça em nossas escolas, com os nossos alunos. Ontem mesmo eu já fiz contato com uma empresa e já estamos em processo de confeccionar a documentação para a instalação de portões eletrônicos e interfones nas três unidades escolares que nós temos em Alto Itacoari. Estamos orientando o pessoal de portão, os guardas, os inspetores que cuidam das portarias para serem mais cautelosos com a entrada das pessoas nas escolas. Então são várias ações que já estão acontecendo com essa previsão de melhorar a segurança no entorno escolar, no portão das escolas. A gente vai permanecer sempre com o portão da escola fechado, a gente vai intensificar também a ronda da polícia militar e a gente pede para os pais também que mandem os seus filhos uniformizados, é uma forma de segurança para os seus filhos. Ao seu filho sair para a escola, reviste a bolsa do seu filho. Ao voltar da escola, faça revista novamente. A partir de agora, a gente não vai permitir mais a entrada dos pais dentro da escola do César Borges e a gente espera contar com a colaboração dos pais. Ficou definidas as rondas policiais por parte da polícia militar, agradecer o tenente-coronel Becker, que é o responsável pelo 15º batalhão. E o município de Altaraguaia está aí fazendo contratação de efetivo naquelas unidades que precisam quanto à questão de portarias. Aquela que tem deficiência de porteiros e tudo, o município de Altaraguaia já está contratando no sentido de monitorar quem realmente entra, quem sai do ambiente escolar.